Já chegamos, trazendo um estilo característico Mais estatístico, pro progresso mais benéfico Trazendo mérito, fazendo algo mais repleto Sempre conexo, nosso perfil é submerso Neste contexto, é ignorância que eu protesto O que vocês, contra nós só queremos respeito Levamos a peito a nossa cultura no estilo perfeito Cantamos do jeito, com a postura no devido conceito Vamos pelas atitudes, pelo dom e o flow No âmbito desta virtude onde o mal vos dou Estamos unidas neste game e num só beat Censuramos quem odeia, eu sou no duro da street VIPs, MCs, nos chamem como tu quiseres Amigo é controlado agora por estas mulheres Nem que venhas tu, com atitudes porcas Aqui te sentes nu mesmo com as tuas roupas A emoção que nós fazemos é a combinação de tons Criação de sons, nesta compilação sem voz Confusão de tons, há muita animação Sou com maravilhas femininas, com variação na voz E a produtividade é apenas uma décima parte Mulheres com vontade de fazer esta inédita arte Hip-hop, estar em pé de igualdade Com mais flow, hardcore, é aquela base Representamos a arte e cultura de rua Blog, family, MCs, a label que aqui atua Entramos, mostramos, what? Realidades cruas What? Skills, o flow, o beat heart que nos situa Representamos a arte e cultura de rua Blog, family, MCs, a label que aqui atua Entramos, mostramos, what? Realidades cruas What? Skills, o flow, o beat heart que nos situa Somos o exemplo vivo de, family, MCs, no ativo Sem bros, nem damos, a verdade não aconda Aqui vamos, íbamos, nós não hesitamos É sem crise, me imanos, chegue a varia, em gosto Estou se te lideramos, family, MCs Sem chefes, nem reis, sem blefes, nem reis É um feito dito e negra, reis, a nossa vez A fã tem preciso, caminho é e a freio Unidas com garras e unhas, trabalhamos a mente Somos crente disto, a long beat, não duvide Fazemos isto, sai, fiz, desde eu venho e mostro Primeiro nos posso, o que posso fazer Por aquilo que é nosso, mas quem será? A próxima que a nós se juntará Somos não tivemos e ninguém nos vencerá Yo, hot, cold shit, sex, flow, shit Feminine, MCs, promo, shit Com high flows, high skills Damos shows com high beats Quem somos nós, vibe beats Somos ladies, MCs Now blasties, besties, MCs Tocas e bags, nem vestidos e leques São poucas, mas deve acreditar que convence Representamos a arte e cultura de rua Blog, family, MCs, alebo que aqui atua Entramos, mostramos, hot, realidades cruas Hot, skills, flows, o beat heart que nos situa Representamos a arte e cultura de rua Blog, family, MCs, alebo que aqui atua Entramos, mostramos, hot, realidades cruas Hot, skills, flows, o beat heart que nos situa Tio, rainha negra Tita, talla, tail, CBC Oh no, Feminine, MCs Yo, sex, flow, yo Oh no, Feminine, MCs Yo, yo Yo, Kajala Fat Clara Bless and Peace, little ladies Vozes da verdade, yo Megabomb Yo, oh Deus a poética Feminine, MCs Feminine, MCs E ainda temos o sistema de estrus temos os carris O maior senor, manos No, hermanos Tchau.